A dúvida de hoje é a seguinte, o que é o mistério da Santíssima Trindade? O padre Max Costa responde pra gente. Juliana, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério mais importante da vida e da fé do cristão. Três pessoas distintas que formam o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A única definição que nós temos de Deus na Bíblia é aquela que nos traz João, Deus é amor. Santo Agostinho vai nos dizer, o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Um cântico antigo que cantamos aqui em Trindade. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito Santo. Ele é um só Deus em pessoas três.